Quando Deus criou o mundo e Ele expandiu o universo, na sua própria criação, Ele escreveu que em 27 de abril de 2024, nós estaríamos aqui perante vocês e que vocês estariam um do lado do outro, um perante o outro, fazendo votos de amor. Lembro-me que um dia eu orei por alguém com seu jeitinho, calmo, paciente, persistente e otimista, e quando menos se espera, você chegou. Tivemos milhões de oportunidades de se encontrar, sou grata à enfermagem por isso, eu te amo. Estou imensamente feliz porque você é ao meu lado, assim como foi desde o início, prometo ser o melhor amigo, o melhor esposo, e estar sempre ao seu lado e cuidar e te amar assim como Cristo ordenou até a eternidade. Lembrem-se, o melhor de tudo é voltar pra casa e saber que tem alguém te esperando lá. Para ser feliz com você todos os dias da sua vida. E atøm ac merciful ao mundo, eu te amo. Se inscreva no canal e ative o sininho.